Olá amigos de Youtube, tudo bem com vocês? É chegado o dia, é chegada a hora de a gente pegar a estrada. Eu e a Milza estamos agora saindo de casa para ir votar e logo em seguida nós vamos pegar aqui a BR. Nós vamos sair daqui de Aliquemes e vamos para a cidade de Jaru, onde vamos passar o nosso dia hoje na casa do filho da Milza. Vamos ficar lá e amanhã a gente vai seguir viagem. É meu amor, como é que foi essa noite? Ah, eu dormi, dormi, só acordei muito cedo, acordei muito cedo, aí fui arrumando as coisas, porque tinha tanta coisa ainda para amar. E nós voltamos aqui pessoal, já voltamos e agora estamos dando prosseguimento aqui para pegar a BR. Nós vamos sair da cidade de Aliquemes agora, estamos passando pelo centro e daqui a pouquinho a gente está na BR. Com sentido a cidade de Jaru. Jaru é um município do estado de Rondônia, que se situa a aproximadamente 95 quilômetros. da cidade de Aliquemes e de aproximadamente 87 quilômetros da cidade de Jiperaná. Sua população estimada pelo IBGE em 2018 era de aproximadamente 52 mil habitantes. Foi criada pela Lei 6.921 e 16 de junho de 1981. O município recebeu esse nome em homenagem ao Rio e à nação indígena dos Jarus. O município de Jaru possui uma área de 2.944 quilômetros quadrados, representando assim 1,23% da área total do estado de Rondônia. A distância entre Jaru e a capital Porto Velho é de somente 290 quilômetros. A cidade de Jaru está situada no Vale do Rio Jaru, que divide a cidade em duas partes. A superfície do município de Jaru apresenta um relevo geralmente ondulado e está a uma altura de 124 metros acima do mar. Sua vegetação tem predominância da floresta amazônica, possui um clima equatorial úmido, assim como praticamente todo o estado de Rondônia. O Rio Jaru, que divide o município em duas partes, no mesmo possui quatro distritos, que são eles, Tarilândia, Santa Cruz da Serra, Jaru, Uiaru e Bom Jesus. E continuamos aqui na estrada, estamos a 25 quilômetros de Jaru e a Milsa está com fome. Estou com fome e estou com sono. Está com fome e está com sono. Daqui a pouquinho a gente vai parar para comer, daqui a pouquinho a gente para para dormir. Estou com fome e um ataco pela nossa merda. Aqui, já estamos no limite aqui de Cacauândia para a Jaru. Vamos entrar em Jaru agora. Jaru, estamos em Jaru. Vamos em Jaru. É mais 25 quilômetros que a gente está chegando lá no centro de Jaru. Está com muita fome, muita fome. Está com fome. Muito. Viu, pessoal? Eu falo que ela sempre tem fome, mas é só ela que tem fome. Eu não tenho fome. Pergunta para mim se eu estou com fome. Pergunta. Você está com fome? Não. Não, não é? Sei. Estou não. Sei. Estou não. Estamos aqui chegando já na cidade de Jaru. Falta um pouquinho aqui para a gente pegar na cidade de Jaru. A pôr aproximadamente 5 quilômetros. Mais ou menos. Aplausos Então, pessoal, acabamos de chegar aqui em Jaru Chegamos aqui na casa do Thiago Filho da Milza E agora nós vamos Chegar lá E ela já está indo embora Está me abandonando aqui Antes de eu terminar esse vídeo Calma aí, tem que terminar Não deixa para comer depois Eu com você Você comigo Vamos juntos Ela está com fome